Lá 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 ya lá ya Sua mãe me ligou Contando uma história Que a chuva levou Todo equipamento Só deixou As roupas do varal Os limão no quintal E a pasta impermeável Com os documentos Eu disse à filha Como é que vai ser? Ela disse Não sei o que fazer Vem pra cá Bota ela no avião Que eu durmo no chão Fica calma, não tem pressa Tudo vai se resolver Quando eu vi no aeroporto No seu rosto o descosto Será que é pra mim? Não vou me precipitar Paciência é o ar, ciência é o tempo Vou descobrir Acordou de manhã, sentou-se na mesa Olhou para mim com a cara surpresa E o café Tá saindo madame Com pãozinho e salame Amanhã você se serve Pega o que quiser A noite caiu e tomando meu vinho Fez do meu ouvido 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 Obrigado.